Oi, pessoal muito obrigado pela salva de palmas Muito obrigado, muito obrigado Vamos começar um breguinho aqui enquanto o nosso humorista se prepara Daqui a pouco nós vamos fazer uns sorteios, um CD de piada Cadê o CD? Tá aí de quem? Pronto Daqui a pouco a menina direita que é essa música Daqui a pouco vamos distribuir os números O sorteio do CD Mas enquanto isso, bota a faixa 2 O meu CD que eu tô lançando agora de música Daqui a pouco tem Pepeta Essa música é boa É Telo Beleza e a banda Jumento Com Rinhosa Toda quinta-feira tem show no mundo Mas é do saco dentro o saco E o saco com o saco dente E o saco batendo papo E o saco fazendo vento É do saco dentro o saco Saco com o saco dentro E o saco batendo papo E o saco fazendo vento Eu tenho uma vizinha, o nome dela é Raimunda Só vou na casa dela pra comer a sua janta Eu tenho uma vizinha, o nome dela é Raimunda Só vou na casa dela pra comer a sua janta É do saco dentro o saco Saco com o saco dente E o saco batendo papo E o saco fazendo vento E o saco dentro o saco E o saco com o saco dente E o saco batendo papo E o saco fazendo vento Eu pulei um acerco no bairro do Papiculo Levei um escureco Entrou um pau no meu olho Eu pulei um acerco no bairro do Papiculo Levei um escureco Entrou um pau no meu olho É do saco dentro o saco Saco com o saco dente E o saco batendo papo E o saco fazendo vento E o saco dentro o saco E o saco com o saco dente E o saco batendo papo E o saco fazendo vento Eu tenho uma vizinha lá no bairro do Carlito Toda vez que eu vou lá, ela quer me dar um beijo Eu tenho uma vizinha lá no bairro do Carlito Toda vez que eu vou lá, ela quer me dar um beijo É no sapo, dentro do sapo Saco com saco dentro, o sapo batendo papo Saco fazendo vento, é no sapo, dentro do sapo Saco com saco dentro, o sapo batendo sapo Saco fazendo vento Eu conheço um riado lá na Granja, Portugal Toda vez que eu vou lá, ele pega no meu pé Conheço um riado lá na Granja, Portugal Toda vez que eu vou lá, ele pega no meu pé Mas é no sapo, dentro do sapo Saco com saco dentro, o sapo batendo papo E o saco fazendo vento, e o saco dentro do saco E o saco com o saco dentro, e o saco batendo papo E o saco fazendo vento, e o saco fazendo vento Eu fui pra uma pescaria na lagoa da Maraponga O anzão me enganchou no coro da minha teta Fui pra uma pescaria na lagoa da Maraponga O anzão me enganchou no coro da minha teta E é no saco dentro do saco E o saco com o saco dentro, e o saco batendo papo E o saco fazendo vento, e o saco dentro do saco É, meu filho, Zé, beleza, aqui a pouco Tem show de humor daqui a pouco